Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa vídeo aula eu vou explicar como executar uma cópia múltipla em um objeto, em uma face ou em algum componente. Mas antes da explicação, recados dessa vídeo aula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Comece os seus projetos BIM e licencie os seus softwares Autodesk com AX4Business. Acessem www.ax4b.com e cliquem na opção licenciamento. Então acessem www.ax4b.com e entrem em contato com os especialistas. Mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, dando continuidade às ferramentas do nosso grupo de model, dentro aqui do grupo Create eu vou encontrar um item chamado Petter. Ele vai informar três opções, sendo a primeira a retangular Petter, que é o assunto dessa vídeo aula, depois o circular ou o item de Petter Petter on Path, que é por caminho. Eu vou focar especificamente no retangular nesse tutorial. Então, dando um clique no retangular Petter, ele vai trazer aqui um toolbar chamado retangular Petter, aonde eu tenho algumas informações iniciais. Bom, notem que esse meu modelo é composto por dois corpos, ou seja, Body1 e Body2. Dentro de Petter Type eu tenho as informações de quais objetos eu vou selecionar, sendo ele Face, eu posso habilitar essa informação e clicar em Face. Body, que seria um corpo, ou seja, eu vou selecionar um corpo inteiro, eu posso passar o mouse e ele vai indicar qual é o corpo que estará sendo selecionado. O item chamado Features, que seria as informações do nosso timeline, ou seja, extrusões, itens de recorte, não vinculado somente a uma superfície ou algum corpo. Pode ser algo que você tenha executado independente do elemento, ok? E por último aqui eu tenho o componente, que seria no aspecto mais de montagem. Nesse caso eu vou habilitar o item chamado Body e selecionar o Body2, ou seja, o corpo número 2. Ele vai informar em uma janela rápida, aqui no meio da área de trabalho, as informações de distância, quantidade e distância e quantidade em um segundo eixo. Eu não vou trabalhar nesse primeiro exemplo com o segundo eixo, para que fique mais fácil de vocês entenderem. Então essa janela eu vou ignorar por enquanto e eu vou voltar para a principal. A próxima configuração é o item chamado Directions, onde eu vou ter o item Select desabilitado e para que eu possa clicar em uma linha referência, eu vou selecionar o botão Select, trazer o mouse em cima de algum corpo ou alguma referência e selecionar uma aresta que seja o guia para essa cópia. Como eu quero copiar esse corpo número 2 nesse comprimento, então qualquer aresta que eu selecione paralelo a esse eixo, o Fusion já vai identificar como uma referência de saída. Dando um clique, notem que ele demonstra agora o meu item de posicionamento manual e ao mesmo tempo no nosso Tool Palette ele apresenta aqui o item chamado Distância por Extend. O que ele vai executar com essa configuração? Notem que um pouquinho abaixo ele tem aqui a quantidade e distância zero. Eu vou preencher uma distância aqui de 150 milímetros. Ele está colocando do primeiro objeto até o último objeto 150 milímetros e caso eu aumente essa minha quantidade de objetos, por exemplo, 5 objetos, ele não vai exceder os 150 milímetros e ele vai subdividir com a quantidade que eu preciso. então se eu colocar aqui quatro objetos, ele vai reduzindo até que eu tenha então os 150 preenchido com esses quatro objetos. A segunda informação, chamado Spacing, ele já muda a minha estrutura. Por exemplo, eu vou por aqui, três objetos e que entre esses três objetos tenha 66 milímetros de distância. Se eu aumentar essa distância, por exemplo, para 80, ele não vai aumentar a quantidade, mas ele vai mudar o espaçamento entre os dois objetos. Qual é a melhor técnica para você utilizar? Você tem que verificar o seu projeto, quais informações foram referenciadas e aí você pode preencher os campos da maneira correta. Nesse caso, eu vou utilizar o item chamado Extend, preencher a distância de 270 e preencher com 6 objetos. A partir desse princípio, eu posso agora utilizar uma distância número 2. Mesmo com esse eixo aqui paralelo ao X, note que o item distância logo abaixo está marcado como 0. Se eu preencher aqui com 60 milímetros, ele vai copiar mais três vezes essa minha linha no eixo superior. Se eu colocar aqui 80 milímetros de distância, ele vai colocar um espaçamento e a quantidade aqui do meu elemento pode ser aumentado ou diminuído. Por exemplo, dois grupos ou seis grupos da maneira que você achar mais interessante. Nesse caso, eu não quero referenciar essa estrutura, então vou zerar o meu distância na direção 2. Bom, o Direction Type, tanto para direção 1 ou direção 2, eu posso trabalhar com somente uma direção ou simetria. Vamos supor que essa peça, ao invés de estar na ponta da minha estrutura, estivesse no meio. Se eu habilitasse simetria, ele iria subdividir metade e metade com as quantidades e referências necessárias. Se eu colocasse aqui um valor ímpar, por exemplo, cinco peças, ele iria subdividir igualmente. Dois para a esquerda e um central, dois para a direita, mantendo o central. Nesse caso, vou manter somente uma direção e seis objetos na minha estrutura. Bom, notem que dentro da minha representação 3D existem vários checkpoints, ou seja, vários itens de marcação, como se fosse uma janelinha. Se eu habilito essa janela, ele vai suprimir o objeto, mantendo a distância deles para que a fórmula seja exata. Nesse caso, eu representei seis objetos, mas eu desliguei dois, então ele mantém as posições do terceiro e do quinto objeto, ok? Isso se houver necessidade. Uma vez que você finaliza clicando no OK, o seu objeto é moldado agora com essa quantidade. Ele cria do corpo 3 até o corpo 7 todas as suas funções. Se você voltar no seu timeline, botão direito, Edit Feature, você pode mudar a quantidade sem problema nenhum. Se eu colocar aqui, ó, três objetos e confirmar com OK, notem que o nosso browser foi atualizado para os corpos 3 e 4. Beleza, pessoal? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e, principalmente, pessoal, compartilhe para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Fusion gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!